Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Galera, é o seguinte... Enganei vocês, viu? É o seguinte, hoje a gente retornou na lenda do Maníaco da Noite, que foi o nome carinhoso que eu dei pra essa lenda. Que é o seguinte, eu vou ter que falar até rápido, porque tá meio que chovendo, começou a chover, e a gente vai ter que entrar pra dentro da lenda. É o seguinte, galera, é uma lenda nova aqui no canal, acho que muita galera, acho que o público curtiu demais. Uma lenda até perigosa, né, se você for ver. É o seguinte, aqui atrás da gente tem uma olaria, né? O que é uma olaria? Explica de novo, Boto. Olaria é uma fábrica que faz tijolo. Então eles pegam o barro, vem pra cá, é tudo processado, tem um monte de fornalha pra se tornar um tijolo, uma telha, entendeu? É isso aí, mano. Então é uma fábrica, é um cheiro de empresa muito antiga aqui no Brasil, né? Eu acho que talvez você deve ter algum familiar que trabalhou... Como se fosse uma fornalha, né? É uma fornalha, né? É uma fornalha que faz tijolo, né? Enfim, e aí, galera, tinha dois irmãos que trabalhavam nessa... Nessa olaria, e um deles tinha problema psicológico, eu não sei do outro. Eu sei que um dos irmãos acabou se acidentando na olaria. Ele não foi o único que acabou tendo um trágico acidente aí dentro, ele não foi o único. É normal, mano. Todas as empresas acontecem acidentes. Ponte, como fazem, acontece. Pessoas acabam entrando em óbito. E aí, no caso específico desses irmãos, um dos irmãos acabou morrendo. E o outro, que é o cara que não batia muito bem da ideia, ele trabalhava no turno da noite, que é o turno que não está nesse exato momento. Tem um turno de dia e tem um turno da noite, porque a fábrica da olaria, ela não para. Ela é 24 horas, ela não para. A fornalha está ali, está aquecendo, é tijolo, está trabalhando, é tijolo secando, tijolo aquecendo. Enfim, porém, por motivos talvez financeiros, né? Não sei qual o motivo certinho. O dono optou por fechar a olaria. Ou seja, a fábrica foi fechada. Inclusive, os maquinários estão tudo lá dentro. Você não roubaram, mano. Está tudo bonitinho ali. Porém, o maníaco da noite, eu vou chamar de maníaco, ele vem trabalhar todas as noites por vários anos. Mano, eu chuto que ele está trabalhando aí na olareia de noite, ele acha que funciona. Não sei qual que é a brisa dele. Ele trabalha todas as noites aí dentro. E qual que é o estranho da parada, o sobrenatural? É que ele fala com as paredes, ele fala sozinho. Ele fala com alguém. A gente pode achar que ele está falando com o irmão dele. Galera, já chamaram a polícia aqui para ele, ele não sai. Já tentaram falar para ele, meu, a fábrica fechou. Ele acha que a fábrica funciona até hoje. Parece que ele não é brasileiro, né, mano? Mano, não entendi uma palavra que ele falou, pode ser porque... A gente não sabe se ele está bêbado, sei lá. É, mano, pode ser um alcoólatra, pode ser vários bagulhos. Então, galera, só que é o seguinte, eu falei no último caçador que veio aqui, que eu ia conversar com ele e acabou que no momento do calor da emoção, ele meio que veio para cima da gente. Olha aí, gente, olha o que aconteceu na última vez que a gente veio aqui, olha aí. Tem um cara louco ali, rapaz. Mano, olha o cara lá. Tá pegando na câmera? Tá pegando? Não. Tá tudo escuro. Aumenta o ISO. Caralho. Tem um cara aqui na nossa frente. Tem um cara aqui na nossa frente, mano. Cuidado, porque não dá para ver. Ai, fuleu, gato. Que isso? Corre, 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 corre. Mano, eu vou ir, vem aqui por... Corre, corre, corre. Mano, estou com medo de botar a cabeça num bagulho aqui. Vocês viram aí, mano? Até criamento, né? Estava observando, para entender o que ele estava falando. E aí, mano, ele veio para cima da gente, acho que ele viu a gente. Só que a sorte, que ele não conseguiu me pegar, que ele escorregou. Que é o de cara no chão, mano. Mas dá bem, dá bem. Sorte. É. E é o seguinte, o Gui falou, os caçadorzinhos dele, ele falou que tem um túnel que sai atrás ou embaixo. O que eu vou fazer, mano? Eu vou entrar vendo o túnel, vou dropar por baixo dele. E vou observar ele de baixo para cima. Você vai vir... Tem que cuidar porque está desmoronando. Não, isso, eu vou entrar devagarzinho. Certo. E aí, vocês só cuidam ali da entrada do túnel para mim. Fechou. Vou fazer o mínimo de silêncio, porque, mano, a gente já ouveu o barulho, ele está aí dentro. Ela vai vir bem de boinha. Eu vou vir no túnel, só eu mesmo, pode deixar. Eu vou pá. E aí, eu vou tentar atravessar o túnel e chegar por trás dele. E eu vou ouvir tudo, vou filmar tudo. E eu vou entender. É, a minha ideia hoje não é trocar ideia com ele. Então, mano, vamos observar o maníaco da noite. Vamos ver o que ele fala, com quem que ele fala. Se está envolvido bruxaria, magia negra, ou se é só um cara doido mesmo. Vamos aproveitar que vai começar a chover. Então é isso, deixa muito like. Tamo junto, valeu, nóis. E fui. Então, bora, galera. Antes que comece a chover mais ainda já, está chuviscando. Então, galera, para quem não assistiu o vídeo passado da gente vindo aqui, essa aqui é a olaria, certo? Aqui, você pode ver que ela está abandonada aí, mano. Eu chuto por baixo. Dez anos que está abandonada pelo mato, tá ligado? Mas esse mato aqui, ele foi cortado recente, mano. Não está com cara de um mato que foi de dez anos atrás, não. Alguém cuida do mato. Mas você pode ver que a mata já está entrando para dentro da fábrica, ó. A ideia é a gente não chamar atenção, tá, galera? Ó, aqui, toda a olaria tem subsolo, tá ligado? Tem cavernas por baixo, tem passagens por baixo, ó. Igual aqui, gente, ó. Está vendo aqui o buraco? Tem um buraco lá embaixo. Então, eu consigo andar aqui por baixo inteiro. Por quê, mano? Eu acho, eu não sei exatamente como funcionou a olaria, mas acho que o ar, né, mano? O oxigênio, por bagulho ir pegar fogo mesmo. Ou vazão de ar, eu não sei. Sei que a gente está chegando perto já do túnel. Eu só vou fazer o seguinte, mano, que eu fiquei, queria muito ter feito naquela noite, e eu não fiz. Já estou ouvindo o barulho dele. Ah, esse túnel que você vai entrar. É, já estou ouvindo o barulho dele. Galera, ele fica mais ou menos aqui lá para dentro. Então, é o seguinte, eu já vou entrar então para dentro, mano. Aí, vocês cuidam aqui. Vou entrar nesse túnel. Então, é o celular. Alguém ilumina aqui para mim? Tá bom. Ó, é o seguinte então. Cadê o Bruno? Aqui, aqui, aqui. Eu vou descer, vou sair por trás dele, vou ficar observando, então não chame muita atenção aqui, mano. Essa fica somente, só, mano. Tá, eu vou apagar mesmo. Caralho, dá medo pra porra, mano. Caralho. Nossa, dá medo, velho. Esse túnel tá caindo, viado. Não, olha que vai. Caralho, gente, que medo da porra. Olha isso, mano. Aí eu vou nessa, quer que se foda. Rapaziada, é o seguinte, se acontecer alguma coisa, a gente se preocupa, eu vou ajudar. Não, tá? Tá, mano? Ó, aí eu vou sair lá por trás dele. Nossa, mano, que medo, velho. A minha intenção é sair lá por trásão dele, tá ligado? Olha lá, mano. Ó, Léo, Léo. Olha lá ele que é a lamparina lá, vem que vem. Vamos lá, Léo. 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 Aqui, ó. Já desmoronou, tá vendo? Aqui já desmoronou numa parte. O Renato não vai ficar aqui, pai. Vai lá atrás. Vai lá atrás. Caralho, gente do céu. Mano, olha a loucura que eu faço pra vocês, velho. Olha isso, mano. Dá medo pra caralho. Olha aqui a visão que eu tô tendo, velho. Ó. Tá apagado. Não tem aranha aqui, velho. Mano, dá medo pra caralho, velho. Dá muito medo. Quem tá aí? Quem tá aí? Ai! Ai! Sai, Léo! Sai, Léo! Corre, boto! Corre, boto! Corre, boto! O que tá aí, Léo? O que tá aí, Léo? O cara tá vindo, mano. O cara vai me pegar dentro do túnel. O que é que tá, Léo? Cadê o fome, velho? Corre, corre! Cadê o Léo? Léo! Vem, vem, cara! Vai, 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 vai! Vambora, vambora, vambora! Renato, mano! Nossa, o Renato! O Renato! O Renato tá no buraco! Olha lá, olha lá! Caralho, mano! O cara tá entrando aqui dentro. Dos piás correu, velho. Dos piás correu. O piás tá entrando aqui dentro. Ele vai entrar aqui dentro. O cara tá no buraco, mano! Não, não, não! Olha lá, olha lá! Olha lá! O cara tá entrando no buraco! O cara tá entrando no buraco! Mano do céu! O cara vai entrar no buraco! O cara tá entrando no buraco! Galera, não, mano! O cara... Vambora, vambora! Puta merda! Renato tá armado, né? Ah, mano, ele tá descendo aqui. Ele tá descendo aqui, velho. Ele tá descendo. Ele tá descendo aqui, mano. Ele vai entrar. Vou desligar a lanterna. Desliguei. Eu tô no escuro. Ele tá aqui. Ele tá dormindo. E agora, Léo? E agora? O Renato vai ter que dar a volta por trás, mano. Quem tá com a boca de dragão? Você é o líder, né? E aí? Mano, gente, ó... Depois a gente vai ficar esperando... Poxa! Apagar o ônibus, apagar o ônibus. Vem, irmão! Vem, irmão! Geraldo! Vem, Renato! E agora, mano? Mano, o Renato que falou aqui é... Vamos ficar ali no comecinho ouvindo? Vamos, vamos. Vamos, vamos, Bodrão. Maravilha. Fala, mano. O Renato não é bobo, mano. Ah, viado. Se o Renato estiver dentro do túnel, com a pá, ele não vai conseguir acertar o Renato com mais calcinho nada. Olha isso! Ele não vai ver o Renato. Ele tá quebrando o túnel. Ele tá quebrando o túnel. Ele vai desmoronar o túnel. Às vezes ele nem viu o Renato, mano. Ele viu o Renato correndo. Ele não vai ver. Viado, com a pá. Às vezes ele tá escondido, mano. O finalizinho lá dentro ele vai ferrar tudo. O Renato dentro do túnel, aquele cara com a pá, ele não vai conseguir fazer nada com o Renato. Não vai conseguir bater, né? Não consegue bater, né? Faz o... Mano, ele veio. Eu acho que ele não me viu. É que, mano, eu tô muito aqui embaixo. Eu tô longe, tá ligado? Mas ele veio e catou a lamparina, mano. E apontou aqui pra dentro, mano. Só que a lamparina... E agora eu vi, meu irmão. É uma lamparina velha, tá ligado? Uma lamparina antiga. É aqueles caras que não tem lanterna, não tem nada. Ele usa a lamparina, tá ligado? Com medo, o Renato tem se machucado, mano. Obrigado, Renato. Alô, corre, corre, corre. O Renato ficou lá pra dentro, mano. Ah, eu tô com vocês, Vian. Não, mas tem que voltar, mano. Precisa achar, tamo junto. Não dá pra voltar agora, mano. Calma, calma, calma. Ele já vai vir, mano. Eu creio que ele vai vir. Mano, sabe o que é a lamparina? Coloca uma imagem aí. Isso aí é uma lamparina, ó. Tá aparecendo. E ele iluminou aqui pra dentro. Tipo, ó. Ele catou a lamparina e colocou assim pra dentro. Tentou ficar olhando. Eu vi o rosto dele, mano. Ele é todo cheio de carvão no rosto, velho. Eu não sei se a câmera pegou, mas o rosto dele é tudo queimado, velho. É tudo feio. Tudo feio mesmo. E, mano, meus amigos me deixaram aqui, velho. Tudo bem do nada mesmo. Eu tô sozinho. Vazaram. E o cara tá lá fora, velho. Pior disso, o cara tá lá fora, mano. E eu vou abortar a missão, galera. Olha o jeito que eu tô aqui. Olha isso. Olha o tempo que tem pra chegar lá no fundo. E o cara pode estar ali me esperando. Eu não sei, tá ligado? E o cara não fala português, mano, direito. Pelo que eu entendi. Mano, ele não vai vir. Eu acho que o Renato veio. Porque o Renato... Não, o Renato fala pra dentro, mano. Se ele entrasse lá dentro, não ia ter como pegar ele. O Renato vai sair, acho que ele falou que ia sair. O Gui falou que tem várias passagens, né, Gui? Vai que sai de uma outra pro lado de cá. Só eu ouvi duas, mano. Eu acho que o Renato, na hora que ele escutou o barulho, ele vazou. Ele ficou respirando. Mas e agora? O que nem isso faz? Mas como que ele viu nós, mano? Eu falei pra ficar lá perto do túnel. Vocês ficam lá me chamam a maior atenção. A outra lanterna que tava acesa era do Bruno. Ah, então. Mas vocês estavam muito lá perto, velho. Mas o Bruno tava lá. Mas ele viu vocês. Mas ele tava na porta, pra segurança. Léo, cadê o... Viada, ele viu. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá, boy, Léo. Não, não, espera, pai. Viada, ele viu nós faz tempo, sabe? Porque aquele olhou, ele já saiu correndo, viada. Já saiu correndo. E tu viu o CFA, isso, cara, viada. Da pá dele, viada. Ele tá em cima de mim aqui, galera, ó. Consegui sentir a vibração. Ele tá em cima aqui, ó. Caralho, meus amigos, me abandonou tudo, mano. Tô dentro de um túnel. Olha aqui. Se eu desligar a lanterna, gente, ó. Essa era, ó. Vou desligar a lanterna. Olha isso. Olha isso. Essa é a minha visão. Não tem visão de nada, mano. Nossa, se eu ligar. E o medo de eu me ligar atrás é pra ser um bicho aqui. Realmente, mano. Eu tô assim, ó. Caralho, mano. Eu vou tentar vazar daqui, gente. Ah, e agora pra mim voltar ali. Eu sou grande, eu vou ter que voltar sim. Caralho, mano. É agora que eu vou ter que sair, gente. Tá porra, mano. Tá porra. Caralho, véi. Onde eu tava, véi? Olha isso. Tô vendo barulho. Eu vou sair por aqui. Caralho, mano. Tô tudo sujo, véi. Caralho, véi. Mano, mano, mano. Renato. Para aí. O Renato. Vou pagar o Renato. Rê. Caralho, você foi um covarde, hein, mano. O Boquinha que foi o primeiro a correr. Ah, Boquinha. Foi o último. Eu só segui os caras. Mano, ele já tava chegando lá. Ô, Lúvia, vocês me deixaram lá dentro, viado. Mancada, hein. Ah, não tinha o que fazer, mano. Eu vou sair daqui a cidade, hein. Quantas armas que vocês têm, mano? Eu não tenho nem armas. O que que você fez? Mas você falou que não era pra apontar a arma pra ele. Ô, Lúvia, mas eu fiquei dentro do túnel, viado. Ele foi lá pra baixo. Então, você tava melhor que nós. Ele tava melhor que nós. Ele fez o quê? Você bateu? Não, eu tava mais pra dentro do túnel. Você tá bem? Ah, mas eu tô sujo só. Ah, eu imaginei que você ia pegar o túnel pra dentro. Não, eu fiquei com medo, mano. Aí ele catou a lamparina. Ele tem uma lamparina na boca. Uma lamparina bem antiga. Ele catou. Ele não me deu pra dentro do túnel. Só que a lamparina, a gente não deve ter uma visão, mano. Eu tava vendo muito ele. A cara dele é meio que queimada de carbono. Mas como que ele veio? Tipo, ele não te viu. Não tem como te ver pelo túnel. Mano, ele ficava dentro da fábrica. Você ficou muito lá na frente, mano. Apaguei a lanterna. Você não veio me ver. Eu tava sem arma, mano. E todo mundo saiu correndo. Não tinha o que fazer, mano. E a minha cabeça, você ia sair pelo outro lado e ia sair fora. Porque ele não ia te tirar. Aí você ia ouvir um barulho de pára e voltou a cavar. Sei lá. Eu já tava voltando. Ele ia ver que o Ness correu ia vazar, mano. Mas vai ter volta. Esse que eu tô exalto. Dá licença. Falou. Mancada, hein? Ele tá bravo com você, Léo. Você ficou o primeiro a correr, o Zé Real. Você ficou o primeiro a correr.